O projeto de implantação do BRT em Aracaju foi discutido hoje em audiência. A promotoria de fiscalização dos serviços de relevância pública do Ministério Público Estadual já abriu inquérito para apurar denúncias recebidas via ouvidoria sobre os transtornos causados pelas obras de instalação. Os promotores também receberam documentos sobre os estudos e licitações. Eles vão analisar se existem irregularidades. A audiência foi presidida pelos promotores Mônica Hardman e Henrique Cardoso e reuniu representantes da SMTT e da EMURB. A atuação para quem trafegar nas faixas exclusivas e a publicidade que essas faixas eram para o BRT foram questionamentos dos promotores. Um grande debate sobre o problema que foi trazido para cá em relativo à obra da rotatória lá do Caju e também da implantação, na verdade, do início de operação do sistema BRT. E é isso que a gente tem que fazer. A conversa é apenas a primeira audiência. Nós estamos iniciando a conversa. Nessa primeira audiência ficou definido que o Ministério Público Estadual vai analisar os documentos e informações cedidas pela SMTT e pela EMURB sobre obras e o planejamento de implantação do sistema BRT para somente depois emitir um ajustamento de conduta ou até mesmo uma ação judicial. O sistema foi baseado realmente em estudos técnicos. Isso é incontestável. Nós já recebemos os estudos e nada temos a opor em relação à escolha do sistema para Aracaju. Nossas dúvidas foram em relação a essa fase transitória de implantação das faixas exclusivas e essas questões referentes à iluminação, da obra, da rotatória do Caju. E nós estamos também acompanhando em que fase se encontram as licitações que vão de fato viabilizar a implantação do sistema BRT Aracaju. Então colhemos esses documentos, ouvimos os depoimentos, estamos agora fazendo registro em ata desses depoimentos e solicitamos um prazo para emitirmos um posicionamento para a comunidade. O assessor de assuntos governamentais da EMURB, Décio Aragão, foi quem apresentou os documentos referentes às possíveis mudanças e reformas em vários pontos da cidade. Além dos corredores que falaram muito, nós vamos começar a fazer a licitação do primeiro grande terminal de Aracaju, que é o Mercado. Todos os terminais são novos, não tem reforma nem adaptações em cima de projetos. O único projeto aqui dentro da capital que nós não vamos mexer é o Datalaia. O Datalaia está sendo reformado, já foi reformado e está sendo reformado adequando. Na audiência pública, representantes de movimentos sociais e usuários do transporte público fizeram colocações. Contrariando inclusive as alegações da SMTT, Erivaldo Andrade diz que o tempo de espera de um ônibus para outro, informado pela SMTT, não procede. Está se aguardando praticamente a mesma situação. Ah, foi uma via rápida? Foi. Ótimo. Na técnica, na prática não. A proposta do Ministério Público é que se realmente retire as placas enquanto existem as obras. Isso é uma questão que nós também vamos avaliar, junto a todo o corpo da SMTT, o corpo técnico, avaliar e na próxima audiência a gente deve trazer alguma informação adicional para prestar os promotores. Obrigado. Obrigado.